O coordenador do IBAMA de Prevenção aos Incêndios disse que o combate ao fogo depende agora, muito mais da conscientização das pessoas que vivem no Pantanal. Recursos não é o grande problema nosso, o grande problema mesmo é o comportamento do fogo que tem sido extremo e os próprios dados do LASA mostram que alguns dias se alguém acender um fogo para queimar um lixo ou para tentar fazer uma queima de renovação de pastagem, esse fogo vai fugir do controle, vai virar um incêndio e vai dificultar enormemente o combate. Até agora o fogo consumiu 1 milhão e 780 mil hectares do Pantanal de Mato Grosso do Sul, o equivalente a 20% desse bioma aqui no estado. Em relação a 2020, a área queimada é quase 150% maior, é o pior incêndio da história. O combate ao fogo já dura 153 dias e o Pantanal passa pela pior estiagem dos últimos 70 anos. O nível do Rio Paraguai tem caído bastante. No meio de setembro já está menos 20% abaixo da média, nunca esteve tão seco. Mesmo que tenha chuva nas cabeceiras do Aquidauana, do Rio Miranda, quando ele chega no Rio Paraguai, ele não tem a água do Rio Paraguai cheia para conter e extravasar no Pantanal. Do jeito que vem, vai embora. Nesta quinta-feira, o tempo virou. A temperatura caiu e a umidade relativa do ar aumentou. O tempo, assim, ajuda no combate aos incêndios. Mas a partir do próximo sábado, a história é outra. A volta das temperaturas altas e a baixa umidade relativa do ar favorecem o que a gente está vendo aqui. Entre sábado, dia 7 de setembro, até quarta-feira, dia 12 de setembro, a gente vai ter temperaturas acima da média, chegando, podendo atingir valores entre 38 a 43 graus. As temperaturas mínimas também estarão altas, entre 22 a 26 graus. E a umidade relativa do ar também estará muito baixa. Então vai ser um período muito quente e muito seco, com valores entre 5 a 20%. Então todas as condições atmosféricas, então elas favorecem a ocorrência de incêndios florestais. Além do ser humano, a fauna sofre muito com os incêndios. Vários animais têm sido resgatados em situação crítica. Nessa quarta-feira, uma imagem mostra o combate ao fogo na região de Miranda, com vários animais ao fundo. Aqueles que a gente vê que a gente consegue fazer com que ele volte para um ambiente seguro, ali próximo mesmo de onde a gente está em atividade, a gente já faz isso de imediato. Mas quando a gente se depara com animais que precisam de tratamento, a gente faz o encaminhamento desses animais para o centro de recuperação mais próximo. E também a gente lança a mão do GRETAP, que é o grupo de resgate técnico de animais, que durante toda a operação trabalha em conjunto com a gente. Não só os animais silvestres, a gente viu aqui sendo atendido um animal de pequeno porte, de uma fazenda também. O fogo já atingiu também outras regiões do estado, como São Gabriel do Oeste, Maracajú e Naviraí, onde os bombeiros encontraram uma área com um ninho de ovos de ema em meio às cinzas.